Foi o Zan Silveira? Foi o Zan Silveira. As dúvidas que eu ainda tenho são quanto a frequência delas. Inclusive, eu não sei quanto o meu notebook suporta, por ser difícil saber a placa-mãe do Note. Cara, o que você pode fazer é o seguinte, você pode baixar o CPU-Z, entrar no CPU-Z, tá vendo que aqui embaixo ele mostra o The RAM Frequency? Aqui ele vai mostrar qual que é a frequência da sua memória RAM. No meu caso, é 2666. Ah, pô, mas aqui não tá 2666. É porque aqui é vezes 2, normalmente. Então, ele mostra só a metade. Então, aqui tá 1330, que vai dar 2660. Então, o mais próximo desse valor é as memórias de 2666. Então, se você não sabe qual é a frequência que o seu notebook trabalha de memória, você pode pegar uma memória com uma frequência alta também, porque ela auto-se nivela. Ou, se não, você baixa o CPU-Z, vem aqui na aba de memória e nessa The RAM Frequency, você consegue ver qual que é a frequência pela metade da sua memória RAM, tá? Sempre multiplica esse número por 2 para saber qual é a real frequência. 12 GB. Confirma isso pelo gerenciador de tarefas. Peraí, deixa eu abrir aqui. O que você quer confirmar exatamente? A velocidade ali no direito. 2666, né? É, então... É isso mesmo. É isso mesmo.